O que é que eles estão pedindo para o senhor se retirar, tem que chamar a gente aqui para que o senhor possa sair para eles poderem fechar. Aqui o setor de bebida, o setor de atendimento, a área de bebida aqui já não está funcionando mais. Mas vamos tirar o senhor daí. Então, senhor, o setor de atendimento do senhor, mas já fechou, senhor. Mas vamos tirar o senhor daí. Mas por quê? Entendeu? Porque ele já fechou o estabelecimento. Tem mais nada para fazer hoje. Não tem mais nada. Tem muita coisa para fazer, o senhor está nos entendendo o que fazer, senhor. Senhor, senhor, eu vou falar mais uma vez do senhor. Eu peço que o senhor reflita, porque a partir do momento que eu der voz de prisão do senhor, o senhor varou por bem ou por mal. Nós vamos do jeito que você quiser. Então tá bom. Então tá jóia. Só que você tem dentro da sua razão. Com certeza, estou dentro da minha razão. Pode fazer merda aí. Tá certo. Tá certo. É uma merda. Você acha que é melhor? Pode ir. Eu estou dentro do estabelecimento comercial. O estabelecimento já está fechado, senhor. Fechado? Eu estou aqui dentro. Estão mentiras aqui. Senhor. Por que ele está fechado? Se ele estiver fechado, eu não entrar. O dono do estabelecimento aqui, o pessoal já falou que está fechado. Pulei, pulei aí, ó. Então, o senhor pulou. O senhor violou o local. Pulei, rompei. Não, não, não. Estava perto isso aqui, rapaz. Esse aqui, merda aí, ó. Está fechado, senhor. Está fechado aqui, ó. Aqui, já tem aqui, ó. Está fechado aqui, ó. Está fechado aqui, ó. Está fechado aqui, ó. Está fechado aqui, ó. Ele pegou dois lacinhos. E, justamente, duas horas da manhã, a gente coloca a grávida ali. E, justamente, está no meio da grávida ali, tá? Certo. A gente coloca ali. Ele invadiu o lugar. E eu falei para ele que não podia. E ele invadiu o estabelecimento. Ele invadiu. Ele falou quem era eu para fazer isso. Pegou as lacinhos, começou a abrir. Chamei os meninos. Falando a mesma história para ele. Ele falou que ninguém tirou ele daqui. Ele falou que eu vou chamar a polícia. Aí, ele falou que a varidade, a polícia... Aí, ele se manteve aí dentro. Vamos. Você vai filmar para mim que eu vou dar voz de prisão. É isso. Faz a bruta aqui. O senhor levanta e vai embora. Paga o que deve e vai embora. Pois é, primeiro, senhor. Eu vou te fazer isso. Senhor. Pois é, primeiro. Esse vai, senhor. Senhor. Eu vou dar voz de prisão, senhor. O senhor vai ser preso. Está vendo? Senhor. O senhor está preso, tá? O senhor vai pro tempo ou não? Tá? Vai pro tempo ou não? Pera aí. Para. Não. 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 Eu não vi nada! O que é isso, não? Não! 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 Não vi nada! O que é isso, não! Vão lá eu vejo ele! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Isso daqui! Não faz isso! Não, Jota! Eu falei que não fez nada! É o braço! É do braço! Eu não fiz nada por ninguém! Eu não fiz nada, Jota! É do braço! É do braço! Não, 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 não.